Now I'm on the outside Minha quebrada te amo e pra sempre te amarei É a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Quebrada te amo e pra sempre te amarei É a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Quando percebi o tempo perdido que não se recupera É a vida real, não é teatro nem novela Eu nasci na favela onde a necessidade impera Nós perdemos a batalha, mas não acabou a guerra Se tem Deus no coração, o inimigo amarela Se dancarem as portas na rua, prendiram a pular a janela Vou livrando obstáculos e seguindo adiante Nós sabemos que caco de vidro tem inveja de diamante Por ser tão obuscante, adiante, estou adiante Quem por último e melhor porque eu fundo é uma roda gigante Com palavra, mãozinha e julga, ou atitude com prova contrário Como cuidar, acordo com o exumo porque eu sou revolucionário Minha quebrada te amo e pra sempre te amarei Minha quebrada te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Quebrada, te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Quando percebi o tempo perdido que não se recupera É a vida real, não é teatro nem novela Eu nasci na favela, onde a necessidade impera Nós perdemos a batalha, mas não acabou a guerra Se tem Deus no coração, o inimigo amarela Se dancarem as portas na rua, prendiram a pular a janela Vou dibrando obstáculos e seguindo adiante Nós sabemos que cá de vidro tem inveja de diamante Por ser tão obuscante, adiante, estou adiante Quem por último é melhor, porque o fundo é uma roda gigante Com palavra, você me julga, ou atitude com prova contrária Como cuidar, acordo com resumo, porque eu sou revolucionário Minha quebrada te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Minha quebrada te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Quando percebi o tempo perdido que não se recupera É a vida real, não é teatro nem novela Eu nasci na favela, onde a necessidade impera Nós perdemos a batalha, mas não acabou a guerra Se tem Deus no coração, o inimigo amarela Se dancarem as portas na rua, prendiram a pular a janela Vou dibrando obstáculos e seguindo adiante Nós sabemos que cá de vidro tem inveja de diamante Por ser tão obuscante, adiante estou adiante Quem por último e melhor, porque o fundo é uma roda gigante Com palavra, você me julga, ou atitude com prova contrária Como cuidar, acordo com resumo, porque eu sou revolucionário Minha quebrada te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Quebrada te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei E aí MC Andreuzinho, sai pra todas as quebradas Tamo junto Valeu menor DRDC pelo convite Tamo fechadão com o DJ Nino Minha quebrada te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Quebrada te amo e pra sempre te amarei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei Tem a firma onde eu nasci, cresci e aqui morrerei